Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode mudar a região em alguns smartphones iPhone. Você vem aqui na opção ajuste, depois você vem na opção geral e aqui você seleciona a opção idioma e região. Depois você seleciona a opção região, pode ver, está selecionado Brasil e aqui você pode selecionar outra região. Aqui você pode pesquisar também uma região ou você pode procurar aqui e depois você seleciona a região que você quiser selecionar e ele vai modificar aqui a região no seu iPhone. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.